Eu sou Áurea Ribeiro, professora de marketing da Fundação Dom Cabral e especialista em mercado business to business. Mercado business to business, vocês sabem, são empresas que vendem para outras empresas. Mas hoje eu quero conversar com vocês sobre uma de nossas metodologias, como aumentar o retorno sobre o relacionamento com clientes. Todos sabemos como é caro investir em relacionamento com clientes e nem sempre temos bons resultados. Mas eu quero lhes dizer que é possível identificar quais serviços devem ser prestados, pois geram mais valor para os clientes e inserem o fornecedor em um processo de cocriação. E também identificar quais clientes têm maior potencial de retorno sobre o investimento. Como fazemos isso? Aqui estão os passos dessa metodologia, que se baseia em uma pesquisa de mercado. O primeiro passo é identificar os problemas dos clientes, que são relevantes para melhorar o desempenho da empresa. Mas esses problemas ainda não foram solucionados. A esses problemas nós chamamos de jobs dos clientes. E o segundo passo é analisar por procedimentos estatísticos quais desses jobs que, uma vez solucionados, de fato são responsáveis pela melhoria dos indicadores de desempenho. Pronto! Com esses procedimentos, identificamos os problemas ou os jobs dos clientes que merecem a nossa atenção. E quais são? São aqueles que, uma vez resolvidos, de fato impactam o desempenho da empresa. Porque vão gerar valor para o cliente, ou seja, vão melhorar o seu desempenho. Então agora, já sabemos quais serviços que vão gerar mais valor para o cliente. E é nesses que devemos focar esforços de cocriação desse valor. Mas ainda falta escolher os clientes. Quais clientes devemos priorizar? Você já percebeu que algumas vezes presta serviço para uma empresa e o cliente tem muito resultado. E você presta o mesmo serviço para outra empresa e o resultado é bem inferior? Então, os recursos que o cliente possui influenciam muito nesse resultado. Então nós precisamos identificar quais recursos são esses. Essa questão nos leva ao terceiro passo, que consiste em identificar quais recursos ou características aqueles clientes que solucionaram problemas relevantes possuem. Por processos estatísticos simples, também identificamos quais são. Por exemplo, em uma de nossas pesquisas, identificamos que em um determinado setor, clientes que possuem uma gestão mais profissional e são mais informatizados, eles solucionam melhor os jobs relevantes. Outras variáveis podem ser relevantes em outros setores. Por exemplo, a tecnologia empregada, segmentos de mercado em que o cliente atua, características dos seus gestores e outras coisas. Agora, com essa informação, podemos escolher melhor os clientes. Escolheremos clientes que têm os recursos necessários para aproveitar ao máximo o serviço que o fornecedor disponibiliza. Esta é uma metodologia de fácil execução. As empresas que não quiserem realizar a pesquisa podem apenas fazer algumas entrevistas com clientes e utilizar conhecimento de suas equipes de campo. E assim definem os jobs relevantes, as suas etapas críticas e também podem ajudar a identificar as variáveis dos clientes que fazem a diferença. É só aplicar o método ou então nós podemos ajudar. Música